Essa aqui é nossa, hein? Conta aí a história Luiz Garcia, Danilo Prado e Marcelo de Oliveira Beleza, vamos juntos É mais ou menos assim É mais ou menos assim É aí Se o Deus que eu sirvo Mandar eu clamar O mar vai se abrir E eu vou passar E do outro lado Então chegarei Canção de vitória Eu cantarei Se o Deus que me leva De frente ao mar Disse, é filho meu Se de frente pode marchar Então marcharei Seja noite ou seja manhã Caminharei com meu Deus Até a cana Seja em frente do mar ou na cova No deserto ou até na fornalha Nem por todo o ouro de Egito Eu vou parar Sigo avante, não olho pra trás Ser estata de sal jamais Eu caminharei com meu Deus Até a cana Caminharei, caminharei com meu Deus E vou chegar onde ele E vou chegar onde ele E prometeu Caminharei até cana Caminharei com meu Deus E vou chegar onde ele E prometeu Caminharei com meu Deus Se o Deus, se o Deus que eu sigo Mandar eu clamar O mar vai se abrir E eu vou passar E do outro lado Então chegarei Canção de vitória Eu cantarei Se o Deus que eu sigo Se o Deus que eu sigo De frente do mar De ser afim meu Se de frente pode marchar Então marcharei Seja noite ou seja amanhã Caminharei com meu Deus Até a cana Caminharei Ei, Marcel Essa veio lá do grupo, hein Samba, gospel, Brasil Eu caminharei com meu Deus Até a cana Caminharei Caminharei com meu Deus E vou chegar onde ele E prometeu Caminharei até cana Caminharei Caminharei A tea na Caminharei Caminharei com meu Deus E vou chegar onde ele E prometeu Caminharei até cana Caminharei Caminharei Com meu Deus E vou chegar Até onde E prometeu Caminharei Segura, tá bonito Eu caminharei Caminharei Com meu Deus E vou chegar onde ele me prometeu Caminharei, caminharei com meu Deus E vou chegar onde ele me prometeu Caminharei até Canaã Caminharei com meu Deus E vou chegar onde ele me prometeu Caminharei até Canaã Caminharei com meu Deus E vou chegar onde ele me prometeu Caminharia até Canaã Caminharia até Canaã Vou chegar onde ele me prometeu Caminharia até Canaã E vou chegar onde ele me prometeu Caminharia até Canaã